Passa toda a iluminação aí, vem o Helder, brigando por ela, 35 minutos de segundo, tá boa bola, tá sozinho o Ítalo, mão em mão, bateu, diz, e é gol, é gol, é gol! É gol, é gol, o Ítalo é destinado, recebeu a bola livre, o Ítalo tava sozinho, ajeitou do jeito que quis, deslocou do goleiro Carlão e a festa tá feita aqui na arena! Ítalo, agora o dragão tem um, o atleta do Cearense não tem nada, pra selar a permanência na Série C, 2023, estamos de volta, hein Jones? Muito bem, o Ítalo teve frieza, dominou com tranquilidade, que passe do Bruno Camilo, que passe, que visão de jogo, ele dominou, olhou, tocou com carinho na bola, conseguiu encontrar o canto esquerdo baixo do goleiro, a bola praticamente tocou na trave, beijou a bochecha das redes, como se diz no futebol, confiança, 1x0. Ítalo, jogador de muita qualidade técnica, muitas vezes contestado, mas que foi, ao longo desta Série C, o jogador mais regulado, confiança, em toda a competição. E teve pra sair do confiança e pra ir disputar a Série B, pelo Sampaio Correia, que topou ficar por esse projeto e que até agora tá fazendo o gol, que nos livra da zona de rebaixamento, né Jones? Onde casa? Das tintas? Tá precisando de mais cor, hein? Pode deixar que a gente descomplica e agilize o seu lado. E o melhor, envia pra tudo que é canto. É um prazer te ter em casa. Casa das Tintas. Quem pinta, pinta aqui. Música Música Legenda Adriana Zanotto